Boa tarde, acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta segunda-feira. As bolsas mundiais abrem espaço para a realização de lucros, com investidores cautelosos de olho nos acontecimentos envolvendo a Grécia e a reunião dos líderes da União Europeia em Bruxelas. No cenário europeu, o destaque fica por conta da falta de um acordo entre a Grécia e seus credores privados, para poder reduzir sua dívida. Esse foi o segundo final de semana em que não se chegou a uma decisão, porém foi relatado que um acordo final está próximo. Já na reunião entre os líderes da zona do euro, o primeiro-ministro grego Lucas Papademos deve se comprometer a adotar uma série de medidas de austeridade para que o país possa receber um segundo pacote de resgate financeiro de 130 bilhões de euros. Outro dado que contribuiu para a realização de lucros das bolsas europeias foi o fato da agência de classificação de risco FIT reduzir na sexta-feira a nota da dívida soberana de cinco países da zona do euro, entre eles Itália e Espanha. Na agenda, o PIB da Espanha veio negativo, influenciando levemente a queda das bolsas. A economia espanhola registrou um crescimento negativo no último trimestre de 2011, com uma queda de seu PIB de 0,3%. Já no cenário norte-americano, o índice de renda pessoal veio positivo, porém não foi suficiente para elevar as bolsas, onde o foco dos investidores está na Grécia. O indicador avançou 0,5% no mês de dezembro. Por aqui, a principal praça brasileira opera em linha com o mercado internacional e abre espaço para a realização de lucros após as consecutivas altas apresentadas nas últimas semanas. Na agenda, o destaque ficou por conta do IGPM, que variou 0,25% em janeiro. Na renda fixa, os juros futuros operam em queda. Instantes atrás, o contrato de depósito interfinanceiro, com vencimento em janeiro de 2013, o mais negociado, apresentava taxa anual de 9,52%. No câmbio, o dólar comercial valoriza, vendido a R$ 1,75. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações. Investimentos e notícias do seu portal interativo de economia.